Oi pessoal, somos do Ninja Kids, eu sou o Brighton, e eu sou o Weston, e hoje vai ser muito incrível porque nós iremos... Para o Skydiving! Mas uma coisa engraçada é que não podemos saltar de paraquedas na América, até termos uma certa idade e ainda não temos idade o suficiente, então fomos para Nova Zelândia! Uhul! Uhul! Os gêmeos acabaram de descobrir que são muito pequenos para saltar de paraquedas. Coloquei algo na sua cabeça! Está um dia lindo! Está maravilhoso para saltar de um avião, o tempo está perfeito! Vamos saltar de paraquedas! Oi! Oi! Pronto, os farinha estão um belo dia! Esse é o avião em que eles vão! Ei! Oi! O que vamos fazer? Vamos saltar de paraquedas! Pronto para saltar de paraquedas, né? Pronto para cair? Está nervoso? É, estou, mais ou menos! É, não está tão mal! Então vamos saltar! É sua mãe? É! Ótimo! O Brighton está ali! Vou saltar de paraquedas! Você vai mesmo, companheiro! Entrando nesse avião rosa, vamos saltar de paraquedas na Nova Zelândia! Então, vamos voar bem alto! Sim, senhor! São 4.500 metros de altura! Nada de brincar, hein? Isso vai durar uns 60 segundos de queda! E depois teremos cerca de 5 minutos descendo de paraquedas! Demais! Sim! Eu sabia que ele ia fazer essas coisas, então eu fiquei tipo... Eu vou saltar de paraquedas! E então quando eu cheguei lá em cima e comecei a me vestir, era tipo... Tá ok! Eu vou realmente saltar de um avião! Oh, meu Deus! Olha isso! Só de entrar naquele avião... Na verdade, eu gostei de entrar nele! Foi legal! Entrei! Lá vai! Oh! E a melhor parte é que o avião era rosa! E... Vamos saltar de paraquedas! E... Está subindo! Em 3! Em 3! Em 3! Em 3! Em 3! Em 3! Em 4! Em 5! O avião! Estar no avião é a parte mais assustadora! É verdade! Eu só estava falando... Oi para todo mundo! Antes de pularmos do avião! É! Eu estava... Eu estava olhando na janela! Quando chegamos! Isso me assustou mais! Então você olha pela janela e você pensa assim... Tipo... Eu realmente vou fazer isso? Tipo... É! Estou bem! Tudo bem? Sim, vamos saltar! Está bom! Agora estamos a pouco mais de 900 metros! São apenas 900 metros? Temos um longo caminho pela frente! Daqui a pouco estaremos lá fora! É lindo! É muito bonito! Pronta para ir? Tudo ok, mano? São só 900 metros! Sim! Certo! Estamos chegando a 1200 metros! Então daqui a pouco, companheiro! Vamos nos preparar para ir! Vai ter uma bela vista lá fora hoje! Isso é muito louco! Parece muito mais de 1200 metros! É mesmo? Sim! Beleza! Então... Logo vamos pular! Sim! Vamos fazer isso! Bate aqui então, mano! Vejo vocês lá fora! Beleza! Acabamos de passar dos 1500 metros! Você está se sentindo bem? Animado? Sim! Aproveite a vista! Sim! Incrível! Lindo, né? Tá bom! Aproveite o resto do passeio! Nos vemos lá fora, hein? Uh! E o avião não estava tão seguro ou fechado! Acho que... Sim! Tem apenas uma porta gigante que eles abrem e eles falam assim... Pronto? Essa é uma parte assustadora! Quando seus pés estão pendurados para fora do avião! Então, quando passamos por cima das nuvens... Uns... Uns 90 mil metros ou algo assim... Agora sou eu! Sou eu! É agora! É, uma vez que você... Nesse primeiro ou segundo, você se sente tão livre! É tão bom! Oh, meu! Foi tão incrível! Ei, pessoal! Estar nele é um pouco assustador! Uma vez fora do avião, caindo... Você sente o vento! É tão incrível! É uma experiência incrível! Você não está mais com medo de tudo! Você está bem! A cara do resto! Sim, eu não consegui controlar minha boca! Eu só estou... É tão incrível! É meio engraçado! Isso! Me senti tão legal! Eu pensei que ia ficar com medo! Mas... Fomos corajosos! Pulamos daquele avião e foi... Muito louco! Uma das coisas mais legais que já fiz na vida! Tem um Ninja Kids ali! É, é muito! E as suas bocheças ficaram... Ficou cheia de ar! Todo mundo pensa que... Todo mundo pensa que você... Que doido! Vai sentir aquele frio na barriga quando está ali! Mas você não sente isso! Sim! É incrível! Aham! É maravilhoso! Oh! Tem... Tem outro! Uh! 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 Então... Eu nem estava pensando no paraquedas e em todo o resto! Quando o meu saiu, eu estava tipo... Mas quando soltou, eu estava... Satisfeito! É isso! Uh! É incrível! Esse é o espírito! Está bem? Isso é incrível! Você fica vendo, depois que você já passou pelas nuvens, vendo toda a terra e a água! Isso foi tão legal! Ver todas as praias! É muito legal! É como se estivesse subindo! Porque você está indo para baixo, então abre o paraquedas e cria uma resistência, fazendo você ir para cima um pouco! E eu não tinha noção se o paraquedas tinha aberto direito! Ele me deixou guiar um pouco! O que foi muito, muito divertido! Como foi isso, cara? Uh! Muito bom! Você gostou? Sim! Parece que você gostou, mano! Bem-vindos ao Skydiving! Bem-vindos ao Logo Taupo! Uh! Bate aqui, maninho! Fique para trás e relaxe, hein? Aproveite a vista! Isso é uma loucura! Bom, isso foi incrível! Quantas vezes apareceu o logotipo do Ninja Kids? Eu não sei! Muitos! Acho que teremos que assistir de novo! Oi, mãe! Agora vai! Diga! Oi, mãe! Oi, mãe! Diga oi! Uh! E? Ela aterrissa! Ele! Uh! E ela... pousa! Uh! Olha lá eles descendo! Meus filhos estão vivos! Estou bem! Sim! Boas crianças e corajosas! Então eu pensei, como vamos conseguir isso! Uh! Você precisa colocar os pés na frente, eu acho! É o Brighton! E o Eston! Estamos tendo nosso primeiro passeio de limusine enquanto eles estão... Olhe pra eles! São zumbis! Uh! Eles estão quase mortos! Isso acontece... Quando você leva crianças pra saltar de paraquedas! O Paxton ainda está sorrindo, mas... Ele não saltou! Ei! Ei! Posso rasgar isso? Você vai rasgar? Não! Oi! Como você está, querida? Bem! Bem? Onde nós estamos? Tem um barco! Onde está o barco? Ei! Um barco! Sim! Estamos no Lago Talco! Mostre na câmera! Mostre os barcos pra eles! Isso é muito estranho! Ah! Pelo menos eles se divertem! Eu não queria fazer isso! Eu gostei! Dá um oi! Ei! Ei! Dá um oi pra gente! Oi! Como foi o passeio de limusine? Foi fantástico! Ótimo! Ei! É! Cadê o outro? Incrível, pessoal! Muito bem! Parabéns! Paraquedismo é incrível! Totalmente épico! Minha parte favorita foi a queda livre de 4.500 metros! Acho que minha parte favorita foi quando o paraquedas abriu! Ele simplesmente sacudiu! Eu senti como se eu estivesse subindo! Você estava com medo? Um pouco! Você estava? No começo, quando eu estava no avião! Mas ter medo é bom, a menos que isso influencie em suas escolhas! O medo é temporário! A realização é permanente! Boa! Boa! E aí, ninjas incríveis! Bem-vindo de volta ao Ninja Kids TV! Hoje estamos fazendo um tour na nossa casa pela primeira vez na Ninja Kids TV! Agora vamos fazer um tour pela nossa casa! Vamos! É! E essa é a porta da frente onde entramos todos os dias! Temos um lindo lustre no teto! Temos um cabideiro! Com fotos maravilhosas tiradas no mundo todo! Eu amo essa foto porque somos todos bebês! Vem aqui! Então ele era um bebê também? Sim! A maioria de nós era bem pequeno! E eu realmente amo essa foto! Porque todos nós realmente amamos artes marciais! Amo essa quando todos nós montamos nessa orca! Isso foi divertido! Foi incrível! E aqui está o escritório do papai! Tem um monte de coisas legais aqui! E ele ama transformers! Sim! Porque ele tem muitos transformers! Olha só esse gigante aqui! Vem! Dá uma olhada nesse gigante! Nós colecionamos todos os transformers! É incrível! E é aqui que toda a magia acontece! É aqui que editamos nossos vídeos pra vocês! Bem aqui! Sabe de luz! Não temos nenhum vídeo de sabe de luz, né? É... O ótimo Prime gigante! Manopla do infinito! E aqui temos algumas das tartarugas ninjas! E Dragon Ball Z! Agora eu amo Dragon Ball Z! Então... Essas coisas são incríveis! Olhe para todos esses capacetes! Uh! Olha só esse! Ganhamos um novo capacete do Ranger Verde! E olhe para aquelas máscaras! Uau! E esse aqui é o favorito do meu pai! É feito de obsidiana! Yoda! Olá, Yoda! Ok! Vamos seguir! Aqui está o quarto dos meus pais! Sim! Você pode ver rapidinho! Ok! Aqui em cima da nossa sapateira temos o eclipse solar em Darro! Vimos esse eclipse em Darro e... Foi super incrível de assistir! Foi tão legal! Foi muito louco! Eu com certeza vou de novo! Da próxima vez! Daqui uns 20 anos ou algo assim! Sempre que der! E temos um mural de pintura gigante! Isso é enorme! E nós temos o nosso peixe aqui! Eles são tão fofos! E tem muitos deles! Nós temos um peixe beta! E todos os nossos peixes coloridos estão comendo todos os nossos goofies! Porque eles estão desaparecendo! Ok! Então isso é onde paramos e jogamos! E assistimos alguns shows com a nossa família! Skylanders! Temos Skylanders! E nós temos o Switch! E um Nintendo Switch! Um Xbox! Temos muitas coisas divertidas aqui! E... Olhe para essas pinturas! São pessoas que vivem nas nossas casas! É como se elas não percebessem nada disso! Porque sempre nos veem todos os dias! E... Olhe para esse leque! É enorme! E aqui é onde guardamos muitas das... Nossas coisas que recebemos nas viagens! Como algumas hertarugas! Esse é da... Grande barreira de corais na Austrália! Temos um canguru dourado aqui! E... Um jacaré dourado! E olhe para esse! Sim! E minha águia dourada! E se você olhar um pouco pra cima, você consegue ver uma baleia gigante! As baleias são legais! Tem uma foto nossa bem ali! Em... Uma ótima vista! E... Essa pintura é muito... Legal! Nós mesmos habitamos na Costa Rica! Ah! E olhe para essa lareira! Sim, a lareira! Nós amamos a nossa lareira! Usamos muito! É realmente incrível durante os invernos e nos divertimos muito! E aqui está... Cozinha! Temos a nossa mesa de cozinha gigante, onde todos podemos nos sentar e comer, com a quantidade exata de lugares! E temos... Uma geladeira... De... Quatro portas! E aqui é quando eu era muito pequeno e esse é o Brighton! Esse sou eu! Legal! E se vocês não viram o meu troféu de abóbora, vejam ele agora mesmo! É incrível! A lavanderia! Ela é... Minúscula! Está muito cheia! Sou surpreso que conseguimos realmente fechar ela hoje! Olha para essa coragem! É bem aqui! É... Temos muitas coisas aqui! E... Temos... Que fazer vídeos para vocês! Se você não viu, é meu jogo de xadrez de obsidiana! É incrível! Tudo é feito de obsidiana e é super incrível jogar um monte de partidas de xadrez com ele! Ok, pessoal! Estamos meio que ficando sem espaço nessa casa! Porque na verdade temos mais dois membros que ainda não mostramos a vocês! E esse é apenas... O quarto de hóspedes! Sim, esse é o quarto de hóspedes! Sim, então vocês deveriam ver! Ok, aqui é só um banheiro! E aqui está a sala de jogos! Onde jogamos basquete! E podemos construir legos! Paxton, explique isso! Eu amo legos! Como você pode ver? Sim, ele construiu tudo isso! É uma casa na árvore gigante! Deixa as luzes ligadas, Paxton! É aqui que filmamos alguns dos nossos vídeos! Temos cabos aqui configurados! Pra quando filmarmos alguns vídeos! E... Incrível! Temos um projetor aqui em cima que costumamos usar pra assistir filmes na parede! E temos... Um puff gigante! Um puff! Um puff! Eu amo a cadeira de banana! Cadeira de banana! Isso é o que acontece quando você pula em um puff gigante! Oh! Ninja Kids! Fire!